Na valente terra nordestina Lampião e seus setenta bandidos observados de perto por uma de suas vítimas. O jornal A Notícia obteve o diário do coronel Antônio Gurgel, figura de destaque em Mossoró, e que esteve prisioneiro dos salteadores, semana de combates e fugas, como se dá a entrada triunfal dos atacantes nas cidades conquistadas. O fogo forte, a vaidade do chefe dos criminosos. O diário que aqui vou ler é, sem dúvida, a página mais interessante até hoje publicada acerca do bando do famoso Lampião. Seu autor, o coronel Antônio Gurgel, do Rio Grande do Norte, homem verdadeiro e metódico comerciante, possuía há longos anos o hábito de escrever e guardar para sua família os fatos cotidianos de sua útil existência. Graças a esse hábito que todos deveríamos ter, podemos oferecer hoje este documento. Para não tirarmos o sabor, vou ler como foi escrito, com a sintaxe e as expressões familiares do norte. É um documento que deve ter para os estudiosos da vida nacional um valor inestimável, porque na sua despretensiosa simplicidade é como uma fotografia do meio sertanejo do norte do Brasil, onde, apesar do telégrafo, do cinema e do automóvel, ainda não chegar à civilização. Domingo, 12 de junho de 1927, encontrava-me em Mossoró. Almocei com o Jaime em casa do meu primo Sebastião Gurgel. Depois do almoço, procurei um automóvel para ir ao brejo, a fim de trazer minha mulher e, ao mesmo tempo, prevenir o pessoal da aproximação do grupo de Lampião, que se encontrava em Gavião. Saí de Mossoró às 13 horas e recomendei ao monoteiro para descermos pela ladeira do Mato Verde, caso fosse possível, ou então pelo mirador. Quer me parecer que o rapaz não conhecia o caminho. Assim, fomos sair em Santana, onde estava acampado o bando sinistro. Pouco depois, o monoteiro chamou a minha atenção para uns homens armados que se achavam à margem do caminho. Ordenei que seguisse. Pouco depois, ouvi uma detonação seguida de outra. Então, mandei parar o carro, que foi logo assaltado pelo bandido coqueiro, o qual vinha perseguindo o automóvel a cavalo, atirando. Quando o bandido viu o carro parado, aproximou-se e disse Quero dinheiro e armas. Entreguei-lhe a carteira, onde tinha cerca de um conto e 500 mil réis e uma pequena pistola automática. Então, o Patife me passou uma revista, tirou minha aliança do dedo e um par de óculos que estavam no bolso, apoderando-se também de uma caixa com 50 balas de rifle que eu levava para um amigo. Desce do carro você! Está preso! Desci do carro e fui conduzido à casa do senhor Manuel Valentim, onde estava a quartelar do grupo. O bandido saiu gritando Prendi um coronelão! Bicho de dinheiro! Pouco antes de chegarmos ao quartel, encontramos um mulato que me perguntou Qual o seu nome? E sabe com quem está falando? Não, senhor! Ah, você está falando com Sabino Gomes e está preso por 10 contos de réis! Quando chegamos à casa do senhor Manuel Valentim, foi apresentado ao capitão Lampião, que falou Aqui se encontra preso dois irmãos seus. Eram José e Fausto. O primeiro custa 5 contos de réis e o outro apenas um conto. Como é que vai arranjar o dinheiro? Não vai ser fácil arranjar tão importância por aqui. Talvez eu consiga em Mossoró. Tenho uns amigos lá. Posso ir a Mossoró no carro que eu vinha para trazer o dinheiro. E deixo como garantia meus irmãos. Agora, eu queria que o senhor fizesse uma diferença na importância que exigiu de mim. Foi quando Sabino Gomes tomou a palavra. A sua prisão custa agora 15 contos de réis. Se ainda falar... Olha, mande um de seus irmãos a Mossoró. Você fica preso aqui. Compreendi que não tinha para onde apelar. O direito era do mais forte. E com uma calma que estava longe de sentir, disse ao meu irmão Fausto. Fausto, você vai seguir até Mossoró. Levando o bilhete meu. Vai entregar o bilhete ao Jaime. No bilhete vou pedir 21 contos de réis. Isso eram 18 horas, quando Fausto foi prevenido por Lampião. Você não diga nada pelo caminho. Ouviu? Se a gente for atacado daqui para Mossoró, quem primeiro morre é seu irmão. Arrebento-lhe a cabeça com uma bala. Fausto saiu certo de que, logo fosse despachado em Mossoró, regressaria para encontrar com o grupo a fim de fazer o resgate. Às 18h30, o bando levantou acampamento rumo a Mossoró. Éramos três prisioneiros. Eu, de quem exigia 21 contos de réis. Dona Maria José, pobre e velha de 63 anos. Mulher do senhor José Lopes da Costa, do município de Luiz Gomes, de quem exigiam 50 contos. E o velho Joaquim Moreira, também de Luiz Gomes, cujo resgate fixaram em 30 contos de réis. Quando passava o grupo pela casa do velho Pragui Máximo, cerca de duas legos de São Sebastião, encontrou ali arranchado um grande comboio de algodão, pertencente ao senhor Manuel Vintém, inimigo de Lampião. Obrigaram os pobres comboieiros a quebrar os arames dos fardos e incendiaram tudo, inclusive as cangalhas. Quando chegamos em São Sebastião, era quase meia-noite. O grupo se dirigiu à estação da Estrada de Ferro, onde utilizaram tudo que lhes caiu nas mãos. Arrebentaram as portas dos armazéns vizinhos, incendiaram dois automóveis ali encontrados. Finalmente, o grupo passou pela vila, onde, felizmente, não cometeu desatino algum. Pouco adiante de São Sebastião, acampou à margem da estrada, onde pernoitou, aguardando o regresso do portador. Às cinco e meia, o grupo levantou o acampamento rumo a Mossoró. Então, à luz do dia, pude ver horrorizado aquele bando de demônios, entregue aos maiores desatinos, quebrando portas, espaldeirando o que encontravam, exigindo dinheiro, roubando tudo, numa fúria diabólica. A palavra de ordem era matar ou roubar. E assim, transido como os demais prisioneiros, diante de tão triste espetáculo, chegamos às nove horas às mediações de Mossoró, pela margem direita do rio, onde o grupo estacionou para consertar o plano de ataque à cidade. Pouco depois da chegada, Lampião me perguntou, você conhece o chefe político de Mossoró, o coronel Rodolfo Fernandes? Conheço sim. Então, você vai escrever ao coronel Rodolfo Fernandes, cobrando quinhentos contos de réis para a gente poupar a cidade de saque e incêndio. Eu apenas conheço quem é ele, mas não sei se ele vai lembrar de mim. Então, não fica bem eu lhe escrever. Venha escrever o que eu disser. Escreva aí. Escrevi mais ou menos o que Lampião ditou. Lembro-me que ele dizia ter cento e cinquenta homens bem municiados e dispostos, que deixaria de entrar na cidade se lhe mandassem quinhentos contos de réis. Nesta altura, fiz ver a Lampião que a exigência era muito pesada. Ele modificou generosamente para quatrocentos contos de réis. Concluído o ultimato, foi o mesmo entregue a um tal de senhor Formiga que viera visitar Lampião, tendo larga conferência com ele, Sabino e Macilom, os três chefes do maldito bando, naturalmente dando informações sobre o plano de defesa organizado pelas autoridades de Mossoró. Como é natural, não veio a resposta com a desejada presteza, o que deu lugar a Lampião marchar com o grupo sobre a cidade, atravessando o rio cerca de mais de uma légua acima da mesma. Quando atravessamos o rio, Sabino falou para mim, você é o nosso ministro da guerra, vai na frente, porque assim ninguém vai atirar. Fiquei aterrado com a perversidade do mulato, mas o que havia de fazer? Resignei-me e lá me pus à frente da linha, esperando a cada passo o ataque. Acima achamos até o alto da Conceição, onde começa a cidade, quando Lampião deu ordem para que os prisioneiros ficassem ali em uma casa, vigiados por alguns cangaceiros, que ficaram também guardando os animais. Calculo que o grupo contava uns setenta homens, ou melhor, setenta feras. Destes, marcharam uns quarenta, mais ou menos, para o ataque, comandados por Lampião, Sabino e Macilom. E dividiram três grupos. Seriam quatro e meia da tarde, o céu estava carregado de nuvens, ameaçava, havia uma chuva grande. ouvindo-se forte e trovoada. E lá se foi o bando infame. Uns vinte minutos depois, começou o terrível tiroteio acompanhado a princípio pela trovoada. A luta foi rápida. Ao pôr do sol, chegavam os atacantes. Sem perda de tempo, ordenaram que montassem a cavalo. Em poucos minutos, estavam a caminho rumo ao Ceará, pela estrada do fio do telégrafo. Andamos até a alta noite. Finalmente acampamos num lugar solidão, cerca de cinco legos de Mossoró. Os bandidos se mostravam calmos. Gabavam-se de ter matado muitos paisanos e macacos, que eram os soldados, e ter tomado a espada de um oficial. Não fizeram referência a ferimentos de nenhum companheiro. Legenda Adriana Zanotto O Benojo 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 Amém.